o salve salve galera beleza mais um videozão rapaziada no vídeo de hoje mano é o seguinte eu tô aqui na porta da loja vim até com meu camarada aqui a carretinha hoje vou sair da loja um carro novo tá vou sair da loja um carro novo o carro não o carro não tem enrolação para vocês comprei um corolla mano esse corolla que eu comprei aqui mano é um corolla bem da hora corolla chorora volvo aurora qualquer carro tá qualquer que nós coloca né bota aqui gema de carro de ovo né cara de ovo sei lá aí ó o corollinha comprei o dono me falou mano tem um carro aqui na loja cara que vai chamar sua atenção de mais tava que eu falei para ele mano eu vendi meu jeta botei o jeta aqui na loja para vender um inscrito com projeta eu falei que não apareceu algum corolla mano você dá um salve para mim ele falou ia chegou um corolla aqui na loja mano com 5.000 km rodado galera a história desse carro seguinte o dono comprou esse carro novo era preto comprou zero com 1000 km o cara deu a louca mandou pintar o carro falou que era para pintar o carro mandou pintar o carro pintou o carro de amarelo lançou uma cor amarela no corolla aí ó o chorolão na cor amarela mandou trocar roda rebaixou suspensão a equipado demais em paguei aqui nesse carro 93 mil esse carro o carro caro pai vai gravar em 3.000 a gente me tocou uma barca na mão né 93.000 aqui da loja com carro aqui ó saindo da loja com meu carro novo galera aí ó esse tá baixo em esse aqui tá baixo meu filho tá aqui não deixa passar nem formiga e bora sair da loja aqui já causando já deixa o camarada ali ó eita pulou em eita 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 mano o carro não tem freio não velho o que que é isso velho é para isso aí ó quase eu bati o carro mano esse aqui ó comecei a frear daqui ó dá um ligue ó para você dizer que eu não tô mentindo ó ó marca de pneu marca de pinheiro ó olha dando comecei a frear com o carro mano comecei a frear daqui ó comecei frear daqui velho é para isso aqui ó passei aqui freando ó a marca de freio ó vim freando daqui freando daqui ó se eu não joga o carro de lado aqui ó ia bater ali ó ó a marca de pneu velho ó quando o carro reparar velho será que o carro tem freio mano o carro não tem freio não pai vou voltar na loja agora em cedo e comprei o carro carro não tem freio velho suspensão aqui tá aqui tá zerado em tá zerado suspensão suspensão a batendo certo comprei o carro não testei nada velho deixa tudo na rua olha corolão suspensão a pai brinque hein aí ó aí ainda para brincar aquele aquele negócio rangelose 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 você tá doido corola zão aqui tá insano pai corola um insano vamos ver que a interna do carro velho ó aí ó zerado por dentro do carro hein esse aqui tá carapelo demais e motor motor zero pai aí sim hein bora para o rolê velho só que o carro tá sem freio velho o freio do carro tá um cocô e olha pra isso aí ó o mano o carro tá sem freio velho deve ser porque tá baixo né vou inaugurar uma roupada e o nosso assim mano comprou pagou né 93 mil pago eu boto para deixar mesmo Tony aí bota para deixar aval nossa acabou no corola hein tá chapeado por baixo todo chapeado então pode pular lombada tem umas horas eu vou aumentar aqui a suspensão com esse melhor o freio é um coroa desse aqui mano acho que 2020 esse carro sem freio tu é doido não pode não hein se você não gostou da cor desse carro ou então da roda comenta aí alguma roda colocar nesse carro essa rodinha aqui eu achei a roda top né mas a maioria não gosta da roda dos meus carros fala que carro feio não sei o que você compra esse carro nessa cor a unha só aqui para carro para ganhado é meus carros vai ser esse modelo mesmo tá lancei um coroa na cor aqui meio que amarelo né amarelo limão velho o cara o carro não tem freio não tem freio não não tem freio não corolla não tem freio não velho não vou botar agora ele perguntar velho o carro sem freio freio do carro tá um cocô velho e o bichinho manda hein bichinho aqui nervoso ó ó você é doido não tem freio não família tem freio não eu vou botar aqui na loja faz que é rodar o vídeo aqui é 18 ó ó o tomando essa roda mano o carro tá sem freio velho comprei o carro vai tá sem freio porque o caso sem freio é um teste aqui o corolão é mas o carro é da hora o carro é da hora mesmo o carro é da hora em já paguei certinho vou falar aqui com o dono da loja fala mano o carro tá sem freio eu fui o freio do carro tá um cocô deve ser bem as partidas de feio para trocar não vou nem falar achei por trocar as partidas de freio suave agora eu quero dar um rolê de corola né que dá um rolê de corola um rolêzinho de chorola né dá um rolê de corola na cidade vou até guardar minha carretinha aqui ó falar com ele tá aqui na loja e agora só eu mesmo aí vim comprar um carro novo entre os carretinhas de carretinha o que vai vou para casa dirigindo ele a esse aqui o camara aqui ó e aí outro dia eu pego pode passar até um ano aqui eu pego ele depois ó se vender parceiro de dinheiro comigo tá vender aí para vender por 500 mil tudo o camara e carretinha 500 mil no camara paga na carretinha carretinha cara pai paguei 28 minhas carretinha o carretinha cara hein vou aproveitar meu carro novo pai vou para o rolê vou dar rolê com ele para o jet né bora para o rolê eu vou para casa ali ou então de noite eu vou para você já você é o seguinte vou para casa com meu carro novo aí quem me for de noite eu volto para vocês para dar um rolê noturno hein Eita comprei o carro eu vou botar na reserva em isso aqui que costa meu bolso mano eu pago 93 mil no carro pago com alegria mas para abastecer o carro velho tu é doido todo dia botando um sem conto 50 meu dinheiro vai todo embora não vou nem botar muito dinheiro aqui vou botar 25 15 conto 15 reais raiz ó 15 reais já tô quebrado sem dinheiro eu sou rico não pai pensa que eu sou rico 3 litros só ixi 3 litros de boa aí eu vou para casa mano descansar um pouco aí que ele foi de noite eu vou eu trouxe ele dando um rolêzinho noturno no meu coroa hein rolêzinho noturno de corola papai o rolêzinho noturno e vai bater certo de corola hein mano carro é o freio do carro é péssimo velho peço é será que é assim mesmo para isso aí ó onde eu freio com carro é para isso aí ó o que que é isso corola o farol alto o opa 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 vai ganhar o carro é o corolão aí ó e aí corola bonita e faltou só um teto solar mano porque tem um tem esse carro completo um teto solar mas é raro de achar é raro raro mesmo não sei se a se um modelo novo tem eu sei que 2016 mas que tem teto solar velho agora é raro e achar é que é isso parceiro e atravessar o muro com corola hein você tá doido mano vamos roler noturno meu corolão deixa o like conta deixa o comentário aí se for novo no canal se inscreva tá venha fazer parte do canal mais diferenciado youtube todos os dias sai três vídeos para vocês vídeo meio-dia vídeo quatro e meia da tarde e vídeo sete horas da noite a cada vídeo mais diferenciado que o outro lançamento de jogo vida real o vídeo da minha moto vídeo do meu carro e tudo mais tá só vídeos é um pelo para você rapaziada vamos entrar aqui ó botar o foguetão aqui perto da piscina nunca tive um corola eu quero experimentar vários carros já tive um jetta fiquei o que eu não fiquei uma semana com jetta pai peguei o jetta vendi do rio jetta aí ó corola maior esse aqui é top demais então é nosso né nós por cima do capô vai faz tudo aí ó na toninha aí ó comprei um carro novo não quero comer dentro do meu carro não quero bagunçar lá daí a pula lombar faz corta o giro bagunçando na rua sai da loja cortando o giro dando pipoco pulando lombar dando fuga na polícia tudo mais a comprei um carro novo não quero fazer isso aí mano pelo amor de Deus para dar a fuga na polícia fala que você quiser a caralho de pau se bater comprar outro seguro paga outro novo tá de noite eu vou para vocês dando rolê noturno o meu carro novo tá meu corolão dois mil anos depois você tá doido dormir bastante velho dormir bastante mesmo que eu acordei agora hein são 8 e 20 da noite já 8 e 20 e bora para o jetta né bora para o jetta de corola papai aí ó e mostra aqui aqui a interna no carro para vocês ó oi terra do carro aí ó a funcionário batendo certo né aí agora para o rolê né bora para o jetta de corola papai todo no filme é todo lacradão aquele modelo é uma essa turinha boa aqui ó nem vou rebaixar mais ele rolezinha noturno na cidade a corote vir aqui tá aqui na ferrada em ela saiu aqui mais de 50 mil caso de coronavírus aqui na minha cidade vai tá barril hein aí ó bora corolão acelera o fogueto danado aí ó tá na reserva em novo abastecer não vai chegar em casa não cheiro ó e o cheiro e o carro morreu em corola corola o carro morreu velho não sei se foi eu tenho que bater na chave sem ver se foi isso mesmo bora corolão anda meu filho e aí sim aí sim o carro tá forte hein o carro tá forte mano forte mesmo hein esse corola aqui papai chave tá forte demais ó bora meu filho anda o filho 200 para 200 para 200 e olha olha e tal quase arrancar o poste da do mercadinho ali ó o velho acordar com o posto arrancado em não ia ter energia no mercadinho de amanhã não olha suspensão macia essa é 187 187 velho e você tem que travar um freio mesmo com vontade vou mandar fazer revisão desse carro trocar a parte de freio certeza que a partir de freio que o corola mano é uma tecnologia muito avançada e o seu esse carro é bom demais cara ó e quando a gente vai entrar você tá doido mano vou deixar o vídeo por aqui tá deixa o like então aí se gostou desse vídeo pai se inscreva no canal tá e deixa o like ao fortalecer nós aí e tamo junto de coração tá compartilha aí fortalecer os 200k como vai bater 200k tá complicado chegar no centro está mais é complicado mas não vai conseguir se 200k tá família tamo junto de coração falou valeu fui até os próximos vídeos não vou lançar um carro de pau encher o tanque do carro tá na reserva na reserva da reserva e chama a família